Representantes das comunidades pesqueiras da Ilha de São Vicente e instituições ligadas ao setor frequentam hoje e amanhã uma formação sobre aplicação de abordagem ecossistémica das pescas. O objetivo do workshop que se enquadra na iniciativa Pesca Costeira da África Ocidental é capacitar e sensibilizar os principais intervenientes para a adoção de soluções conducentes a uma pesca sustentável. Reforçar as capacidades, o engajamento e a responsabilização de instituições e comunidades pesqueiras para a promoção de uma pesca sustentável é o principal objetivo da iniciativa Pesca Costeira, projeto financiado pelo Fundo Mundial para o Ambiente das Nações Unidas e que em Cabo Verde incide nas Ilhas de São Vicente e no Maio. Por estes dias, as duas ilhas recebem um workshop sobre a aplicação da abordagem ecossistémica das pescas. Modelo que defende o esforço coletivo dos que atuam no setor na procura de soluções para mitigar os efeitos negativos da pesca. Na abertura do workshop em São Vicente, o Diretor Nacional das Pescas salientou a importância desta formação na responsabilização e mudança de mentalidades de todos quantos trabalham no setor. Toda essa mudança de paradigma e de mentalidade em matéria de gestão sustentável vai ter que passar necessariamente por um esforço coletivo de mudanças de atitude, de mentalidade, de procedimentos na exploração dos recursos. Hoje os recursos já vimos que cada vez são mais escassos, estão mais longe, portanto há muita mais dificuldade e é necessário interiorizar que é preciso uma contenção, é preciso uma redução da pressão, mas também há oportunidades. Pode-se diversificar, pode-se procurar novas áreas de pesca, trazer novos recursos ou outros engenhos de pesca, portanto essa formação irá fazer essa abordagem de que é uma gestão holística em que todos têm uma palavra a dizer. Na sequência das várias formações já realizadas no âmbito do projeto, Carlos Monteiro reconhece que há sinais de mudança, mas considera tratar-se de um trabalho de longo prazo. Os resultados há pouco e pouco estão a ser assumidos, mas é preciso ir mais a fundo e é preciso que a parte da regulação, a parte da legislação, as comunidades, os operadores também possam intervir no encontrar das soluções para, de facto, termos uma pesca sustentável, quer dizer, pescar sim, mas dentro daquele limite que é razoável, daquele limite que permite o estoque renovar e manter a exploração no médio e longo prazo. O Diretor Nacional das Pescas diz que a FAO tem sido um parceiro muito importante nessa tarefa e garante que irão continuar a informar e a sensibilizar os que lidam com os recursos pesqueiros com vista a uma gestão participada e sustentável. O workshop de São Vicente é dirigido às comunidades de Salamás e São Pedro e às instituições do setor.